No Parque de Exposições Jaime Cane Júnior, o Corre Gurutago teve um grande aumento e a água transformou o bosque em um grande lago. Alguns imóveis também foram invadidos. A Rua Peru ficou alagada e teve que ser interditada por agentes do Debetran. De acordo com dados da Secretaria da Agricultura e Abastecimento de Francisco Beltrão, até as duas da tarde da segunda, o volume de chuva foi de quase 50 milímetros. Os rios Marrecas e Lonqueador tiveram um aumento que chegou a 80%.